Um Kilo Me chame poeta das ruas, porra, nego de cama Olha quem voltou de novo, botando ordem em goma Cairão no homem, lá do rato não se emociona É um pacto com a verdade, rápido, tipo as horas Tipo um giro da cidade, vê o que passa lá fora Tipo esse bicho do Grêmio, ela se envolve na hora Quanto mais faço o dinheiro, mais renova a sua aurora Porque nega é muito fácil dizer que é uma guana Tô de norte a sul, céu azul, vou fazer fechar Quem forçou não vai encostar Eu sei bem, te falei que eu sei bem Quem tava no início, quem tá no interesse Eu tô disposto a dar o sangue pela minha família E toda vez que eu te dei guarda, tu caiu na rede Agora em cima eu te viro ando pela minha quadrilha É só jab no flow, registrei Paco de grana pros meus problemas Se tá pagado a minhas contas, tô sem problema Se quiser me encontrar, tô na LED frente Se eu quiser te encontrar, sou um telefonema Quanto mais cês falarem de mim, melhor Tô ficando mais rico e montando império Porque quem me protege não dorme nunca Quem te protege só dorme é sério Compra, compra, cê bem-vinda Monta, banca, desce a pinga Feita, banca, branca, brinca E deixa os meninos jogar Ponta, ponta, minha quadrilha Fecha, conta, conta, empilha Porta, monta, ponta, milha Aperta sabendo que vai acertar Quando eu vim de lá, vim de lá pra trazer tudo aquilo que eu tinha pra ser nosso Pra quem é de lá, tá? Pode reclamar, blá, blá Mas eu nunca carrego mais do que eu posso Goles e goles dos mesmos problemas Antigos esquemas sussurram lembrando Criticam teu corre, criticam tua letra E amanhã já tão te met, te met, te imitando Atravessando o fogo Na contenção do morro Tô resolvendo os problemas Nada vem pra te perder o som Atravessando o fogo Na contenção do morro Tô resolvendo os problemas Nada vem pra te perder o som Você não esperava que fosse assim Vem tu louco nessa cena e dominando tudo É o brabo do guia de cá pra fora nesse trap No beat do pego deixo esses bico Pude, pude, deixa falar Bondido que no que vem dominar Atura na rua ou em qualquer lugar Agora é fumaça e lá plata voar Pagoçando esse game Reconheço esse stumble face Chama a atenção das baby, baby Jogo crazy 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 Pensei um quilo na linha de frente Com o pade esqueci essa letra Larguei um fistal E essa porra é rap Criado de ética Caralho moleque Tá de sacanagem Esquece o que te passa Se envolve de cana Na cana que a cana é da brava Bacana que os cana não te estrava O sal da minha praia é só perola cana Só problemas Morteiro um pedaço do queijão do rato Carrasco Eu sou pros meus inimigos Só que pra elas eu sou Picasso Oh Dois PM chamou e eu falei elógico A lógica que é que eu escrevi sem código E o rap me tem como filho pródigo Com aguarde MC nosso bitch é próximo Minha alcadeia é faminto Eu sou lobo Alpha da selva cinzenta E competição é o caralho Minha medalha é de ouro Quem sabe tu ganha de bronze Atravessando o fogo Na contenção do morro Tô resolvendo os problemas Nada me faz perder o sono Atravessando o fogo Na contenção do morro Tô resolvendo os problemas Nada me faz perder o sono Claro Tchau 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 Tchau